Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Willian, este é o canal Normal Game Vamos continuar nossa trajetória aqui em One Piece World Seeker Já sabe né? Inscreva-se no canal, deixa seu joinha e ative o sininho, beleza? Bora jogar? Bom pessoal, para quem não viu os últimos vídeos, nós já lutamos contra o Kizaru Nós já lutamos contra o Fugitora E tem sido muito bacana, vamos ver quem que a gente vai pegar pela frente agora A Lufu Chupa estava me ensinando a primeira socorra Ela leva jeito para a coisa, graças a essa criança ficou curada Tem razão, não está mais doendo, você é um médico incrível, Chupa Acho que esse elogio vai me deixar feliz, você idiota Tem que tomar mais cuidado quando for usar um martelo, tá bom? Seu ferimento está concentrado no meio, então um prego pode acabar atravessando a sua mão Que coisa assustador de se dizer O medo é melhor maneira de aprender com uma experiência Martelo, o que você está fazendo? Estamos fazendo brinquedos com o Zopel Vou contar para o pessoal que ele já foi tratado Ok Bom pessoal, não vou cumprir essa missão aqui não Essas missões secundárias eu sei que eu passo perdoa, eu fico alertando para se tiver chance eu compro elas no meio do caminho Mas vamos a nossa missão principal aqui O exército revolucionário, o exército revolucionário está aqui Ah, você está sozinho, é do exército revolucionário, não é? Cadê os outros membros? Ah, estou sozinho, considero a missão de reconhecimento, devo admitir Só uma pessoa não parece muito um exército Espere, exército revolucionário, o que está fazendo? Nós pedimos ajuda com eles aqui, vamos livrar a ilha das mãos da marinha Quer dizer que vocês vão enfrentar a marinha? Johnny, você quer que a ilha volte a ser como ela, não quer? Deve ter outro jeito de recuperar a nossa ilha, sem que ninguém se machuque Ei, desculpa atrapalhar o clima e tudo Sabo, eu sabo Olha a alegria Deu de cara no chão Que legal O que você conhece o chefe de gabinete de exército revolucionário? Ah, sabe o meu irmão mais velho Eu imploro, peça para ele não entrar em guerra na ilha Você é a Lili, não é? Deve pedir isso para eles Sim, tem razão O vovô sabe, eu só preciso de mais um tempo Eu sei que todos estão brigando agora, mas se tentarmos conversar na ilha pode ter um novo começo Então por favor, eu imploro Os habitantes da ilha que me chamaram Não posso ir embora só porque você pediu Mas, calma, eu não vou começar uma guerra do nada Só estou aqui para investigar a ilha Há muitos boates desagradáveis por aí Boates? É Por fora essa ilha é governada pela marinha e por trás dos pãs há uma indústria bélica secreta Que vende armas usadas no mundo todo Não, não é possível Isso já é conhecido no submundo Fiquei sabendo que a germa me amei e os promotores de guerra estão prontos a fechar um grande negócio Se estiver falando dos irmãos do Sanja, encontrei eles aqui na ilha Entendi Pensei que fosse uma armadilha, mas isso comprova parte das informações Primeiro preciso descobrir o que está acontecendo de verdade por aqui E então, dependendo do que eu descobri, uma intervenção pode ser necessária É possível que sim Mesmo assim, alguns dos habitantes anti-marinha querem recorrer à força para expulsar a marinha da ilha Seja como for as chances de uma guerra eclodir Mas, vai encontrar seu irmão Gianni Diga que todo mundo na ilha quer fazer as pazes e peça ajuda dele Bom, eu quero fazer isso, mas meu irmão não fala comigo Não entendo direito o motivo, mas... Não conheço seu irmão, mas... Todo mundo tem seus motivos Seu irmão parece tão determinado que não daria ouvidos a nenhum de nós, mesmo que tentássemos Ainda tem uma saída, com o poder do laços que nos une Laços? Sim, e você tem o laço mais importante de todos Você é a família dele Laços familiares Rufi, eu vou procurar meu irmão de novo Dessa vez eu vou descobrir o que ele tem na cabeça E o que está tentando fazer Tá legal, boa sorte Gianni Obrigado Bom, acho que vou indo A Gianni está em situação difícil Ela vai acabar cavando a própria cova Se tentar fazer tudo sozinha Mas, acho que vai dar tudo certo Se você estiver com ela Pode deixar Que bom vir isso Certo, até mais Rufi Ok Vá até a frente da base naval Chegamos, pessoal Por favor, me deixe falar com meu irmão Só um aviso Parece que o supervisor não pode falar com você hoje Por quê? Por quê? Ele não fala comigo? Eu sou irmã dele Não adianta Você não diria mesmo que eu fosse educado Agora me deixe passar O supervisor não quer ver você Ele deixou isso bem claro Eu não entendo Por que meu irmão não quer me ver? Caso você recuse sair Vou ter que prendê-la O supervisor também deixou isso claro Ah, mas Isaac Entendeu? Agora se manda E volta o cão arrependido Ele ainda mais Ah, mas eu não vou ter dados Não, você não vai ter Ah, mas você não vai ter Ah, mas eu não sei Eu vou ter E aí E aí Chegamos na plaza da cidade de Ars E já tem uma galera aqui reunida É verdade, vi com meus próprios olhos A Jenny foi levada por um homem que eu nunca tinha visto Duvido que seria tão fácil sem raptar a Jenny Mas, isso deve ser óbvio dos piratas Vi alguns vadiando pelo porto mais cedo Ou isso é coisa daqueles caras pró-marinha Aqueles lacais da marinha Agem como se estivessem acima da lei O que vamos fazer? Será que vamos até lá resolver as coisas com eles de uma vez? Ei, você Onde o cara que raptou a Jenny foi? Rufi Ele foi para o sul da base da marinha Pelo jeito está indo para a ravina Por que quer saber onde ela está? Você vai fazer alguma coisa quanto a isso? É claro que sim, eu vou resgatá-la Dio, não deixe esses caras fazerem nada Até eu voltar com a Jenny Certo, deixa a Jenny nas suas mãos Ok, vá até o cânion de cristal Pessoal, chegamos aqui no cânion de cristal E tem um homem aqui Ei, pare Quem de cristal está sob o controle da marinha Perigoso continuar Eu sei, mas tem que ir Ah, parece que você já se decidiu É meio íngreme, mas dá para ir pelas rochas superiores Assim você evite os marinheiros que vigiam lá embaixo Tá bom, obrigado Ok, ajude a Jenny, vamos lá Chegamos aqui onde está a Jenny E tem um cara aqui com ela Esse cara é o cara da Ship Zero, Ship Nine, se não me engano No anime eles encontram com ele Na cidade das águas Acho que é esse o nome do lugar Governo mundial, o que eles querem comigo? Você não é muito útil para nós Já o seu irmão Meu irmão, o que eu tenho a ver com isso? Por que não falo direto com ele? É isso que teríamos feito se ele desse ouvidos à razão Mas o Isaac conhece a um homem calculista Sempre tem uma lógica por trás das ações dele E até descobrimos o que é Devemos agir com cautela Você vai me ajudar a conseguir informações dele Mesmo que eu se recuse e te ver Vocês são irmãos Ele ainda deve se importar com você Não acha? O que você quer perguntar ao meu irmão? É tão importante assim Para não sequestrar? Há muitos anos pedimos Para que ele Investigasse o recurso desta ilha Ele não tem enviado relatórios ultimamente Ou melhor, ele parou de enviar relatórios de propósito Nosso principal objetivo é conseguir a conclusão dos relatórios Que substâncias ele estava pesquisando? Ele estava pesquisando O que o Isaac pretende fazer? Sua ficha demora para cair, não é? Ou talvez você só não queira acreditar Sabe do que eu estou falando, não sabe? A verdadeira identidade do seu irmão O homem que se esconde por trás da máscara de supervisor A identidade do meu irmão Será que é ele que está causando estomulto na ilha? Está envolvido com a indústria bélica secreta? Oi, oi Essa é só uma das fontes de dinheiro dele Ele está envolvido com o recurso mais perigoso da ilha Você deve saber o que é Quer dizer, as pedras de Ina? Vamos nos aproximar Johnny! É o cara do pomo Então foi você que sequestrou a Johnny O que você está fazendo aqui? Ah, isso também faz parte do plano? Não acredito que ele usaria um sujeito imprevisível como você Já chega, o que a Johnny fez para merecer isso? Nada, mas talvez esse seja um verdadeiro delito Ela mal conhece o próprio irmão Não serve nem para usar como é de troca A Johnny não é a coisa para ser usada Solta ela agora Eu me recuso A Luta do filme A Luta do filme Ah, eu estou fazendo aqui É o nome do filme O que eu vou fazer aqui? A Luta do filme A Luta do filme Toma 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 O que é isso? Pegou Opa Sai Ele tira quase metade Opa Perdeu o tempo Não perdeu Perdeu o tempo A gente conseguiu acertar Perdeu o tempo 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 Ah, que pena. Quase deu para carregar. Que pena. Não é? Uma pedaço. Um pedaço. Uma pedaço. Uma pedaço. Olha a era. Ótimo. Ok, vamos ajudar a Johnny Johnny, você está bem Obrigado, eu estou bem Vamos nos apressar, ele está indo para a Praia do Sul Beleza Ok, não sei o que é a Praia do Sul Chegamos na Praia do Sul Isso é o que é o que é a Praia do Sul O que é 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 a Praia do Sul O que é 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 a Praia do Sul O que é o que é o que é a Praia do Sul Cara dos robôs? Ei, por acaso você viu um cara que parece um gato gigante? Não, mas imagina que ele tenha fugido, já que você é tão idiota Como é? Agora se me dá licença Espera, por que você não fala com a Johnny? Você não é irmão dela? A Johnny está aqui agora Ela quer muito falar com você Você é irmão dela, né? Por que você não ouve o que ela tem a dizer? Isso não é da sua conta Isaac Johnny Nós precisamos mesmo falar sobre o assunto A investigação das pedras de hino Por que você quer revelar o segredo da mineração das pedras de hino? A mamãe deu a vida para protegê-lo Ela terá morrido em vão se você continuar Você quer mesmo isso? Não, ela terá morrido em vão se eu não continuar Manter o método em segredo não basta para proteger as pedras de hino da ilha Preciso eliminar todos que cobiçam as pedras de hino E é por isso que eu voltei a ilha Eliminar? Parece até um pirata falando Isaac, vamos conversar com todos os envolvidos Sei que vamos encontrar uma solução melhor Falar com eles não faz sentido Esses 12 anos não serviram para nada E não vai servir agora Quando percebi que a mamãe pretendia morrer junto com os piratas Pedi ajuda aos demais habitantes da ilha Mas ninguém levantou um dedo Eu acabei sendo o único que foi atrás dela Eu me lembro daquilo Sempre que vi essa cicatriz O cheiro da pólvora O calor das chamas E a última expressão no rosto da mamãe Cansei de confiar nos outros Vou fazer tudo sozinho A partir de agora Não preciso de amigos ou família Por que você... O que foi? Estou falando com ela, não é? Como pode fazer uma coisa dessa Sendo irmão da Johnny? Não preciso se exaltar As coisas são assim Você me dá nos nervos Entendi E o que você vai fazer a respeito? Vou quebrar sua cara Luffy! Luffy, espere Tudo bem Não estou, não Está sim Johnny Johnny, saia logo dessa ilha com eles Não tem mais nada para você aqui Oi Por que você quis me impedir? Eu já disse que está tudo bem As coisas nunca mais vão ser como antes Desculpa, eu vou voltar para a cidade Como assim está tudo bem? Parece que ela está indo para a igreja da cidade de Safira Vou atrás dela Ok Pessoal, ensinamos aqui mais um capítulo Por favor, inscreva-se no canal Deixe o seu joinha E ative o sininho Comenta aí qual personagem de One Piece você mais gosta Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho